Se você clicou nesse vídeo é porque você está procurando aí fornecedores de eletrônico aí para vender e ganhar seus 100% de lucro aí com suas vendas acertei deixa aí nos comentários por isso já vai deixando seu like e se inscreve no canal porque agora eu vou te passar um fornecedor de eletrônicos com os precinhos bem em conta que dá para você comprar vender aí ganhar seus 100% de lucro e aí gostou? Então já vai deixando seu like e bora para o vídeo Olá pessoal tudo bom com vocês? Luciene aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é para mim passar um fornecedor para vocês de eletrônico e esse fornecedor de eletrônico gente eles vendem aí de tudo um pouco para você estar aí ganhando seus 100% de lucro nas suas vendas Então já vou estar deixando o contato dele ó aqui na telinha do celular e também vou estar deixando o contato dele aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com ele e tirar todas as suas dúvidas aí entender como é que funciona como é que não funciona então entre em contato com eles aí e tira todas as suas dúvidas com esse fornecedor de eletrônicos Esse fornecedor gente eles vende fone de ouvido, suporte de carro, caixinha de som, relógio gente vários tipos de relógio aí vende bastante coisa mesmo bastante coisa Se for falar aqui eu acho que vou passar muitas horas falando para vocês então por isso que eu mando vocês entrarem em contato com ele tirar todas as suas dúvidas aí vai de você se você faz seu pedido ou não com esse fornecedor de eletrônicos Agora me conta gente nessa pandemia você aí que estava trabalhando e saiu do trabalho está desempregado aí tem sua família para alimentar e não sabe por onde começar porque você não tem dinheiro Tem muita gente passando por essa situação não é verdade então a gente tem que correr atrás porque se a gente não correr atrás por a gente não vai vir outro e correr viu Então eu vou estar ajudando 10 pessoas nesse momento os 10 primeiros que me chamarem no meu whatsapp pessoal que eu vou estar também deixando aqui na descrição do vídeo me chama lá E diz que veio pelo YouTube gente porque porque eu vou te ensinar você fazer sua própria loja online gente Marlu eu vou precisar comprar alguma coisa para vender como é que funciona você vai fazer sua própria loja online sem precisar ter estoque sem precisar fazer entrega de produto Gente é simples assim você deve estar dizendo essa mulher tá louco isso é golpe gente não é golpe não é golpe Tá vendo essa lojinha aqui essa é minha loja que tá passando ó tem minha fotinha aí como vocês estão vendo olha só e eu vendo diversos produtos Você deve me perguntar mas você tem esse produto né tenho sim mas não que são meus gente Eu pego com fornecedores aí eu mesmo boto meus preços nessas mercadoria aqui eu mesmo boto meus preços aí nessas mercadoria e boto todos na minha loja boto o preço nos meus produtos e vendo quando eu vendo meus produtos eu vou entregar Não eu não vou entregar porque a entrega fica por conta do fornecedor eu só vou fazer vender e ganhar minha comissão simples assim não precisa você ter aí produtos em estoque Não precisa você comprar nada para revender não você só precisa fazer a estrutura da sua loja sem investir um real e eu vou provar isso para você me chama no WhatsApp E não se preocupa que você não vai precisar comprar nada você não vai precisar fazer entrega de nenhum produto porque tudo isso fica por conta dos fornecedores E ainda você pode estar botando preço nas suas mercadorias olha que excelente então é assim me chama aí no meu WhatsApp pessoal que eu vou conversar com você e te explicar tudo certinho Como para você tá fazendo sua loja online sem precisar ter estoque sem precisar fazer entrega sem precisar de ter dor de cabeça com essas certas coisas aí Só em vender mesmo para estar ganhando suas comissão e são comissões aí que você pode estar ganhando 100% de lucro em cada produto que você vender gente Isso mesmo então tô te esperando viu então é isso gente eu vou estar deixando o contato desse fornecedor de eletrônicos aqui na descrição do vídeo Vou estar deixando o meu WhatsApp também pessoal como eu falei para vocês na descrição do vídeo para os primeiros 10 que me chamar gente Somente para os primeiros 10 que me chamar porque senão eu não dou conta então é para os primeiros 10 que me chamar aqui no meu WhatsApp Então por hoje é só gente eu espero realmente ter ajudado vocês vamos para cima porque as coisas não está fácil A gente tem que correr atrás de nossos objetivos todo santo dia gente todo santo dia erguer nossa cabeça e correr atrás de nossos objetivos aí né Então é isso tchau tchau e até um próximo vídeo